Boa madrugada, meus queridos. Eu tenho uma palavra de Deus antes de entrarmos em oração. Deus, Ele já rasgou, viu? Aqui é de seu coração, porque Deus fala pra você aqui nesta madrugada que Ele, aquela trama que fizeram pelas tuas costas, aquilo que fizeram tramando contra você não vai surtir efeito, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar você de se assentar na cadeira que Deus preparou e reservou pra tua vida. Deus fala pra você que quem tramou contra você vai ter que ver você chegando lá. Por isso, Deus não tirou algumas pessoas de dentro do teu cenário. Por isso, algumas pessoas, ainda que seja distante, continuam dentro do teu campo visual, porque Deus manda falar pra você que eles vão ter que ver que tudo que fizeram pelas tuas costas, o quanto tentaram te derrubar, não serviu de nada, porque o teu Deus foi fiel pra te livrar, pra te honrar e te fazer assentar na cadeira de honra diante dos olhos deles. Deus está dizendo assim pra você, derrestre o plácio minedra, persevera. Daqui a pouquinho a cadeira de honra que Deus reservou pra tua vida, nela você vai se assentar. Você querendo essa palavra ou não querendo, mas precisando, o que é que você acha? Recebe? Confirma? Então declara aí, eu creio, recebo e eu tomo posse. Vem comigo em oração, meu irmão, minha irmã, salmo 91, na sequência eu intercedo por tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, é meu refúgio, é minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pênis e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará a ordem teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glória e ficarei. Daí é a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Celestial, Deus amado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Eterno, Maravilhoso, Deus Grande, Deus Vivo, Deus de Poder, Deus de Misericórdia, Deus de Graça, Deus de Glória, perante na tua presença, nós nos encontramos, meu Pai, nesta madrugada. E como é bom, Senhor, te buscar, derresta o plástico minério. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor, saber que os teus olhos não estão fechados, que os teus ouvidos não estão surdos e que tua mão não está encolhida, Senhor Deus, para estender sobre nossas vidas e nos abençoar. Perdoa, meu Pai, nesta madrugada, neste momento, os nossos pecados. Perdoai, neste momento, as nossas palavras, as nossas obras, os nossos pensamentos, aquilo que falamos, que praticamos, aquilo, Senhor, que cometemos, que não agrada a ti. Perdoai, Senhor, os nossos pecados e as nossas palavras. Perdoai, Senhor, tudo o que temos praticado. Perdoai todas as nossas vaidades. Nosso orgulho nos perdoa, Pai, nossa vaidade, nosso orgulho, tudo aquilo que nos ofende e fere a tua santidade. Perdoai, perdoai as nossas fraquezas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor, que de alguma maneira, nós entristecemos o teu Espírito. Nos perdoai, Pai, nesta hora. Tem misericórdia da nossa vida. Nos perdoai neste momento. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Nós nos colocamos perante o teu altar. Nós nos colocamos diante da tua presença poderosa e te pedimos, meu Deus, contempla, meu Pai, as nossas vidas. Contempla o desejo, meu Pai, do nosso coração. Eu desejo o desejo da nossa alma, porque o desejo da nossa alma, Senhor, é buscar o Senhor. O desejo da nossa alma é invocar o teu nome, é conhecer o Senhor plenamente, é conhecer o Senhor, meu Pai, em espírito e verdade, na beleza da tua santidade. É descobrir dia após dia, meu Pai, que o Senhor não é aquilo que pensamos, mas muito mais do que imaginamos o Senhor é. Então se revela, Senhor, a nossa vida, pois queremos conhecer derrestroplácio minédria, conhecer o Senhor profundamente, queremos conhecer o Senhor de maneira íntima, queremos, meu Deus, conhecer o Senhor de maneira profunda. Senhor, fortifica a nossa vida, fortifica, Senhor, a nossa casa, fortifica a nossa família, fortifica este irmão, esta irmã que está orando comigo agora. O Senhor sabe, meu Pai, as guerras de cada pessoa, as tormentas de cada irmão, mas eu confio em Ti, eles confiam em Ti, meu Pai. Nós confiamos no Senhor, que é aquele que tem abrido, Senhor, os nossos olhos. É o Senhor que tem aberto os nossos olhos para ver, meu Pai, o sobrenatural. O Senhor que tem aberto os nossos olhos para conhecer aquilo que não é natural, Pai, mas aquilo que é sobrenatural. Então abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor, nesta madrugada. Abre os nossos olhos, meu Pai, para a gente entender a Tua vontade, que cada pessoa que está orando nesta madrugada venha sentir a purificação do Senhor, venha sentir a Tua graça, a Tua força, meu Pai, a Tua ânimo para o Seu coração, venha sentir a purificação, o Senhor purificando a alma, o Senhor purificando a vida. Meu Deus, nós necessitamos urgentemente de uma purificação. Nós precisamos urgentemente de termos uma vida, Senhor, purificada, uma vida no altar do Senhor, uma vida consagrada, uma vida, Senhor, de sabedoria, uma vida de temor, uma vida de honestidade, uma vida de santidade espiritual. Meu Pai, nós nos desperta para aquilo que é eterno. Muitas das vezes, meu Deus, nós ficamos, Senhor, simplesmente apegado àquilo que é passageiro e não nos atentamos para aquilo que é eterno. Mas o Senhor diz na Tua Palavra que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, Senhor, são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor ama. E nós Te amamos, meu Pai, nós amamos o viver a Tua Palavra, andar na Tua Palavra, vamos se mover na Tua Palavra, ser cheio da Tua Palavra, andar no Teu caminho, não porque somos forçados, mas porque amamos, ó Pai, estar nos teus atos, ó Pai, entrar na sala do Teu trono, apresentar-se a Ti. Meu Deus, cuida de nós, Espírito Santo de Deus, Espírito da Verdade, Espírito de Cristo. Cuida de nós, Espírito Deus, cuida deste ouvinte, cuida deste irmão, cuida desta irmã, cuida desta ovelha, cuida deste membro, deste ofertante, cuida deste rapaz, dessa moça, cuida dessa criança, cuida dessa pessoa que está orando, ó Pai, essa pessoa, meu Deus, que está entregando, Senhor, tudo no Teu altar, entregando a Sua vida, o corpo, a alma, espírito, a mente, o coração, está entregando no Teu altar, meu Pai, a Sua vida espiritualmente, meu Pai, falando, que o Senhor possa segurar nas mãos dele, que o Senhor possa segurar nas mãos dela, que o Senhor não deixe, meu Pai, essa pessoa desfalecer, embora a caminhada seja difícil, embora os problemas seja um diário, Senhor, não deixa, meu Pai, essa pessoa olhar para trás, não deixa, meu Pai, essa pessoa olhar para os homens, não olhar para os lados, mas olhar tão somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, livra, Senhor, a cada ouvinte, livra a cada inscrito, livra a cada mente, membro, livra a cada ofertante deste canal, livra a cada irmão, cada irmã, que já tem um laço preparado aí para ele, para ela, seja qual for a área da vida dela ou dela, seja qual for a área espiritual ou a área financeira, ou a área sentimental, ou a área das finanças, ou seja qual for a área dos relacionamentos, que essa pessoa está aí sendo vigiada, Pai, pelo inimigo, o inimigo tem buscado, meu Deus, momentos para acabar com essa pessoa, meu Pai, foi preparado o laço, mas nós te pedimos, meu Deus, derrestro, plástico, minédrio, grande e pequeno livramento, nós te pedimos a provisão do Senhor, nós pedimos a proteção do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor realiza uma grande obra dentro desta casa, uma grande obra dentro deste coração, porque está escrito na Tua Palavra, meu Pai, que um coração quebrantado não desprezará o Senhor, o Senhor não despreza aquele que tem, que te tem, meu Pai, o Senhor não despreza aquele que ama a Tua Palavra, o Senhor não despreza aquele que nasceu para ser um instrumento do Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, meu Pai, nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes, nós estávamos longe, nós estávamos completamente fora da direção do Senhor, mas um dia a Tua Graça nos alcançou, o Senhor chamou, meu Pai, e nós estamos para aqui vivendo a Tua Palavra, nós estamos aqui para viver as promessas do Senhor, vendo ela sendo derramada sobre a nossa vida, meu Pai, sobre a vida deste irmão, desta irmã, sobre a vida dele e dela para que seja cheia das nossas vidas, cheia, meu Pai, cheia, transbordante do Espírito Santo de Deus, queremos ter uma vida cheia da Tua presença, tira, Pai, dos nossos caminhos, ó Pai, tudo aquilo que não Te agrada, tira do caminho deste irmão, deixa com a irmã, meu Pai, todo espírito maligno, todo espírito de confusão, todo espírito de ódio, todo espírito de raiva, todo espírito de ira, todo espírito de rancor, todo espírito de mágoa, Senhor, que roubre a cada um de nós com o poder do Teu sangue, o Teu sangue tem poder, meu Deus, capacita essa pessoa, capacita esse irmão para que ele possa crescer dia após dia na Tua graça, na Tua unção, na Tua virtude, no Teu poder, guarda esta pessoa, guarda esta família, guarda esta casa, guarda este lar, guarda este homem, guarda esta mulher, guarda as finanças, guarda os relacionamentos, guarda o casamento, guarda a saúde, guarda, meu Pai, o emprego, guarda o ministério, guarda a vida espiritual, a vida amorosa, guarda onde ela estiver, Senhor, dá o pequeno e o grande livramento, guarda todos, ó Pai, no centro da Tua vontade, guarda essa pessoa na Tua presença, meu Deus, que é onde quer, onde quer que essa pessoa for, por onde quer que essa pessoa passar, ela veja que a boa mão do Senhor está com ela, o Senhor, meu Pai, não me ajudou a me edificar, eu creio que o Senhor tem edificado a muitos, então edifica, meu Pai, continua Tua estendendo as Tuas mãos para nos edificar, nos fazer crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a chegar à estatura perfeita, de varão perfeito, me ajuda, meu Pai, ajuda este homem, esta mulher, a ser edificados, ó Pai, edificar os muros, ó Pai, o Senhor ajudou, meu Pai, aleluia a todos, ó Pai, a Tua servos, a vencer, ajuda este homem, essa mulher também, a vencer, a qualquer opressão, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, buscando e clamando, meu Deus, temos tantas tarefas a realizar, nós temos tantas responsabilidades espirituais na família, responsabilidades com o nosso cônjuge, responsabilidade com os nossos irmãos, responsabilidade com a nossa família, nós temos responsabilidade no trabalho, na igreja, nós temos tantas responsabilidades, meu Pai, mas nós pedimos ao Senhor, que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor, derrestroplácio minédria, venha nos capacitar, que o Senhor venha derrubar, meu Pai, as muralhas, que o Senhor, a cada momento, ó Pai, venha, meu Pai, estilhe as Tuas mãos, e para que nos afastasse de tudo aquilo que não provém de Ti, que todo mal que se levantar, toda muralha que se levantar, meu Pai, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, que tudo que quer nos deixar longe do propósito da salvação, seja repreendido pelo Senhor, tira, meu Deus, o impedimento da nossa frente, tira o impedimento do nosso caminho, leva, meu Pai, cada um de nós com o Teu precioso sangue, refrigera nossa alma, traz sobre nós o verdadeiro avivamento, avivamento na palavra, avivamento na atitude, avivamento nos caminhos, avivamento na mente, no coração, e tudo que nós temos que fazer, nós queremos agir, meu Pai, não na carne, mas queremos agir no Espírito, meu Pai, nós queremos agir no Senhor, meu, no Teu poder, e não no engano, mas agir na santificação, nós não queremos agir, ó Senhor, debaixo de grosseria, de ignorância, de estupidez, não, de sabedoria humana, não Senhor, nós queremos agir debaixo da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é fuda, a Tua Palavra é salvação, a Tua Palavra é libertação, onde tem alguém orando, desperta essa pessoa agora, para aquilo que é espiritual, desperta essa pessoa, ó meu Pai, para aquilo que é eterno, desperta essa pessoa, para aquilo que é sobrenatural, meu Deus, que cada um de nós, possamos viver a Tua Palavra, meu Deus, que cada um de nós, possamos viver, os Teus propósitos, ó Pai, guarda, Senhor, cada família, guarda cada casa, guarda cada lá, guarda cada finança, saúde, casamento, relacionamento, ministério, vida espiritual, amorosa, sentimental, tudo que a gente vai apresentando, dentro de Ti, guarda e cobre, com o poder do Teu sangue, dá poder para este povo, dá autoridade para este povo, dá livramento para este povo, dá prosperidade abundante, na virtude, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder, grandeza e eficácia, que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, que as pessoas, ó Pai, possam ser completamente tocadas, pelo Teu poder, nessa madrugada, que vidas sejam restauradas, que mentes sejam lavadas, que corações sejam purificadas, e que o Senhor coloque, meu Pai, a obra do Senhor, adentro do coração dessa pessoa, de tal maneira, que este homem, meu Pai, e esta mulher, meu Pai, possa viver para a Tua glória, ser instrumentos vivos, para a honra e glória e louvor do Teu nome, na beleza da Tua santidade, garanta, meu Pai, a esse irmão, a essa irmã, uma vida restaurada, garanta a cada um, ouvinte, inscrito, membro e ofertante desse canal, uma vida de temor, uma vida pura, uma vida santificada, aonde a Tua palavra diz, chegaves a mim, e eu me chegarei a vós, buscar-me eis, e me achareis, quando me encontrar, achares, quando me buscar de todo o vosso coração, meu Deus, e estamos aqui, Pai, nas Tuas mãos, entregando tudo no Teu altar, nas Tuas mãos, havia o entrego no Teu altar, a vida desta irmã, a vida desta irmã, a cada lá, a cada família representada, para se manifestar a glória e o poder, nós não sabemos o que falar, nós não sabemos o que dizer, Senhor, nós não sabemos nem como nos comportar, mas pelo Teu Espírito, nós conseguiremos chegar do outro lado, com o Teu Espírito, nós aprenderemos, ó Pai, a fazer a Tua vontade, com sabedoria, com honestidade, com temor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, amém, e graças a Deus, amém, meus queridos, que Deus te abençoe grandemente, abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você e sua casa, você e sua família, servirão ao Senhor, debaixo do sangue de Jesus Cristo, vou secretar uma aposta, então, e diga, eu sou coberto pelo sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã, deixa seu like, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho, deixa nos comentários, seu pedido de oração, e quando sair, compartilha aí com outros irmãos, esta oração, para abençoar outras vidas, se você tem voto, propósito, oferta de amor, que queira semear no nosso ministério, está aqui, fixado na live, na descrição do vídeo, o que nos envia é bênção, e eu glorifico a Deus, por tudo que vocês têm nos ajudado, que Deus abençoe, e multiplique pela sua generosidade, que Deus abençoe, um forte abraço, deixa lá no seu coração, até às sete da manhã, e a meio dia, então, até o próximo vídeo.